Você vai ver na edição de hoje, vamos falar sobre saúde pública na cidade de Sabinópolis. Postos de saúde do município estariam sem atendimento médico e os pacientes recorrem ao hospital da cidade. A chuva parece ter dado trégua na região, mas os temporais deixaram rastros. No Vale do Mucuri, parte de um trecho da BR-418 foi engolido, você vê na imagem. No Vale do Aço, banco de alimentos das cidades de Ipaba e Ipatinga são abastecidos. Grande parte das hortaliças, grande parte da produção é produzida pelos detentos da penitenciária Deno Moreira. Ainda na região, polícia procura quem matou um homem de 25 anos, esse que está na foto aí, o Simon. O crime aconteceu no bairro Vila Celeste, na cidade de Ipatinga. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record